Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançamento da DLC, nossa famigerada lançou para onde, no episódio passado eu comentei lá no finalzinho a respeito do limitador de transporte e eu coloquei ele aqui, eu acho que realmente ele vai resolver nosso problema. Eu fiz um esqueminha nele aqui, que é o seguinte, você coloca a automação, o reset nele mesmo, então quando passar o pacote ele mesmo já se reseta e já volta de novo a passar a quantidade, mas acho que eu posso limitar ainda mais, eu coloquei aqui para limitar 1kg, tá vendo que no trilho transportador ali está 1kg de urânio, 1kg, eu posso limitar isso ainda mais, acho que eu vou pôr 0.1, vou pôr 100g de limitação agora, coloquei 100g de limitação, tá? A gente vai ver qual vai ser o resultado da primeira vez que um pacote passar aqui, por enquanto eu tenho que aguardar um ciclo aqui, né? Tenho que dar um ciclo aqui para cair, mas de qualquer maneira o reator de pesquisa já está desligado e já está resfriando essa área aqui dentro aqui, então acredito que isso resolva o nosso problema. As bombas já estão puxando ali, eu tive que de fato fechar essa porta, tá? Não sei o que está acontecendo aqui, mas toda hora eu perco o meu airlock aqui, ó. Toda hora eu estou perdendo o meu airlock aqui, tá? Então para não arriscar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma estação de lançamento para lançar de um lado para o outro, né? Talvez eu coloque ela em outro lugar, talvez eu coloque ela aqui em cima e aqui eu coloque o adaptador, né? Eu teria que tirar o gás, né? Teria que estar no vácuo, né? O ideal é fazer isso no vácuo, mas por enquanto meus duplicas não precisam entrar lá. E aqui voltou ao normal, tá? Eu dei um save, depois dei reload no jogo e aí voltou ao normal. As abetas voltaram a ser presas pela armadilha, né? Beleza, aqui está tudo ok, aqui é só deixar rolar. Quando passar um ciclo vai cair aqui. Agora vai cair gramas, né? Não cai mais de 20, acho que é 20 ou é 10 quilos? Aqui está levando 10.8, está levando... Por que está levando 10.8? Tá, ok, aqui tem 20 quilos. Por que está passando com 10.8 aqui? Não entendi esses 10.8 não. Aqui está certo, aqui está 20 quilos, ok. Eu acho que era o que os duplicantes estavam removendo de urano enriquecido. Acho que é isso. E aí ele pegava, já colocava aqui e já transportava direto. Acho que é isso. Então deve ser por isso que é os 10.8. Mas o pacote correto mesmo no trilho transportador são 20 quilos. Ele vai vir para aqui e quando ele chegar no limitador, ele vai passar os pacotes de 100 em 100 gramas agora. Eu limitei de 100 em 100 gramas. E aí ele vai começar a cair aqui. E aqui eu também posso limitar para 100 gramas? 100 gramas eu acho que aqui é pouco, né? Aqui é melhor deixar 1 quilo mesmo, aqui. Quando chegar 1 quilo ele para e ele vai ficar com 1 quilo e 200 aqui mais ou menos. Acho que é isso. Vamos aguardar aqui passar esse time aqui. Falta pouco? E aí a gente vai ver quanto é que ele vai liberar. Ele tem alguns pacotes ainda de 1 quilo aqui. É, no primeiro pacote ele vai fechar, talvez vai ficar com 2 quilos aqui. É, provavelmente vai ficar com 2 quilos. Ó, ligou. Realmente caiu 2 quilos lá. Ele já desligou. Né? O líquido não conta, tá? Para o peso. O líquido que está aqui em cima aqui não conta. Mesmo tendo 86 quilos ali de lixo radioativo, ele não conta para a somatória. E aqui, ó, já está passando de 100 em 100 gramas, ó. Esses trilhos aqui. Esse primeiro tem 700, que eu acho que é o que estava já no trilho, né? E daqui para trás todos vão ter 100 gramas. É isso mesmo. 100 gramas de uraníquia. Vamos ver se limitando dessa forma aqui. Então, o que acontece? O que aconteceu aqui? Isso aqui foi um desenvolvimento, né? Do sistema baseado no empirismo, né? Eu fui testando, testando, até chegar a um resultado. Aí, com essas informações que eu obtive aqui, de todo esse sistema, né? Quando eu for fazer uma próxima aplicação de reator de pesquisa, eu já vou deixar espaços determinados para esse tipo de coisa aqui, ó. Para a placa de pressão, para o local onde vai cair o uraníquio enriquecido, entendeu? É a base do empirismo, galera. Você vai fazendo, vai testando, vai vendo que vai dando certo, que não vai. É claro que tem certas situações que você vai lá para o modo debug lá e, né? E coloca um reator de pesquisa e faz o que você quer fazer. Porque você quer uma informação muito importante e muito rápido. Né? Mas aqui não. Aqui a gente pode ir testando na manhã, ó. Não tem problema nenhum. A gente vai vendo o resultado na prática. Né? E aqui eu obtive já o resultado na prática. Eu estou vendo que esse filho da mãe voltou aqui. Por que ele não foi até o final? Ah, tá. Peguei. Que susto. Dizem que tinha bugado de novo. Ó, agora já está puxando já aqui o lixo radioativo. Já está sendo puxado de novo. Né? E quando a temperatura aqui ficar abaixo de 210 graus, ele vai abastecer com esses 2 kg de uraníquio enriquecido. E aí ele vai usar esses 2 kg de uraníquio enriquecido. E aí a gente vai limitando aqui até a gente chegar em um denominador comum aqui. Do quanto eu preciso setar aqui para esse sistema aqui ficar girando sem problema nenhum. Porque se eu deixar ficar caindo o máximo aqui possível, o que vai acontecer? O reator ele vai gastar o urânio que está aqui. O urânio vai entrar nele. Vai ficar vazio aqui. E aí ele ficando vazio vai fazer com que caia um pacote de 10 kg aqui. Ele não vai dar tempo de gastar esses 10 kg aqui antes dele tirar o próximo pacote. Isso vai fazer com que vai cada vez mais acumulando aqui. Então com esse limitador de pacote aqui, o que eu fiz? Eu consegui fazer agora com que caia muito menos uraníquio enriquecido aqui em cima. Tá? Então ele vai conseguir cair aqui a quantidade que ele gasta nesse tempo aqui que ele tem para reativar a saída. Né? Vamos ver se vai funcionar. Beleza? Aqui já está tudo certo. É... Aqui... Vamos mexer aqui agora. Eu preciso primeiro desconectar esses troços aqui. Ó, não tem mais hidrogênio nenhum, ó. Já tirou tudo que tinha para tirar aqui. Só desconectar aqui. Vamos quebrar tudo isso. Destruir estruturas. Pimba e pimba. Limpinho. Perfeito. Né? Minha produção aqui está ok. Aqui eu tinha que sugar isso aqui, né? Vamos colocar um airlockzinho aqui. Airlock de petróleo. Eu vou fazer diferente, tá? Eu não vou produzir o oxigênio e o cloro aqui dentro. Porque senão depois dá trabalho para tirar. O que eu posso fazer aqui? Chega. Pronto. Pesquisa concluída. Acho que já está quase acabando as pesquisas, hein? Apertei F. Ah, aqui já foi tudo. Aqui já foi tudo. Foi tudo. Ah, tá. Está fazendo agora a penúltima pesquisa importante, né? Depois essa aqui é a última pesquisa importante. E essa aqui é só, né? Bônus, né? Essa aqui é só bônus. O monumentos aqui. Porque só tem um monumento, né? É que eles consideram cada um... Um monumento. Cada parte um monumento. Tá, agora vamos lá. Até que enfim chegou o momento de iniciar essa montagem aqui. Eu vou começar da área dos drecos para cima. Então, essa área aqui para cima eu vou trabalhar. Daqui para cima. Daqui, quer dizer, desculpa. Daqui para cima eu vou trabalhar. Então, tudo isso aqui já vai ser isolado, certo? Pelo menos até aqui por enquanto. Ó, aqui já está dando bom, hein? A quantidade de radiação aqui já está dando muito bom. Porque aqui, ó, nessa diagonal está dando 2.600 rádio-raio. Aqui está dando 1.800, ó. Aqui, ó. Aqui está dando 1.100, 1.200, 1.900. Mas aqui, ó, está dando 2.600 rádio-raio aqui só de armazenar. Só de armazenar. Sem precisar produzir nada. Sem precisar gastar energia. Quer dizer, gastando energia ali embaixo, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É... Retire isso aqui. Não constrói isso aqui. Retire isso aqui. Retire isso aqui, que vocês precisam passar, certo? E daqui para cima... É... Quatro de altura, né? Preciso fechar tudo isso aqui. Então, são blocos aqui e blocos até aqui, pelo menos, por enquanto. Depois a gente vê o resto ali, tá? E aqui eu preciso fechar. Preciso... Na verdade, eu preciso abrir primeiro, né? E depois fechar. Vamos dar uma prioridade aqui? Pior que eles não vão conseguir construir o teto aqui, né? Eu tenho que ir por cima. Fazer assim, ó. Pronto. Fica mais fácil. Vamos lá, botar esses duplicantes para trabalhar, que eles estão muito molhos ultimamente aí. Nesses últimos episódios aí, está muita boiada. E aqui eu já vou vendo onde eu preciso completar com placas de fundo. Aqui é tudo placas de fundo. Então, aqui também vai ser. Provavelmente, até aqui por enquanto. E aqui também, paredes de fundo. Parabéns, você ficou preso aí. Pronto. Viram porque eu não estava preocupado com o hidrogênio que estava preso aqui? Sabia que ia perder boa parte dele, quando eu abrisse essa área. Botar uma porta aqui. Ruelas aqui em cima aqui ficaram presos, né? A Valentina e o Leandro aqui ficaram presos. Já estão de parabéns, já. Pelo empenho aí. Já estão de parabéns. Mas eles estão com bastante oxigênio. Está vazando aqui, ó. Sai daí, Valentina. Você vai morrer. Pronto. Perdi todo o hidrogênio aqui, como já era esperado. E a Valentina não vai embora, não. Ela vai ficar até terminar o serviço. Caramba, bicho. Teimosa. Bom, como eu vou ganhar acesso por esse lado aqui... Esse aqui eu posso fechar, então. Mas por enquanto. Eu tenho toda essa altura para trabalhar com foguetes aqui e tudo mais. Então... Não sei se eu faço o lançamento do Frank para ele buscar os últimos dados. Porque eu acho que acabou os dados, né? Acabou os databanks, eu acho. Não, ainda tem 18, mas está acabando, né? Então vamos embora, Frank. Acho que não tem plástico. É, tem 50 databanks ainda lá dentro lá. Dá para gastar ainda. Deixa eu gastar. Como eu disse, aqui é o meio. Então eu já vou limitar aqui o espaço de trabalho dos meus duplicantes. E é o meio. Então eu já vou colocar as duas escadas aqui. Para eu já me identificar aqui na posição correta. Vamos abrir aqui. Vamos abrir essa área aqui. E nós vamos trabalhar lá em cima mais tranquilo depois. Aqui eu preciso de uma porta. Pronto. Com essa porta aqui eu estou mais tranquilo. Essa parte toda aqui de baixo aqui vai virar base, né? Vou pegar ela para mim. Porque o espaço que tem aqui em cima é mais que o suficiente. Agora que os foguetes têm limitação de altura. Então não importa mais. A única coisa que a gente pode fazer ainda agora é a torre de baterias, né? Essa é a única ainda praticável. Então a saída daqui provavelmente eu já vou estar trabalhando já com as estações de lançamento. Então já vou fechar aqui. Que beleza, hein? Olha aí, o jogo voltou de novo com esse bug aqui, ó. O cara falava que tinha consertado. Olha aí que beleza, ó. Isso aqui já faz mais de dois anos, tá? Que tem no jogo. Ok, né? Acho que deu já aqui, né? Acho que já pode parar essas bombas. Acho que elas já fizeram o trabalho delas. Até passaram aqui do que precisava. Deixa eu dar um clears aqui, um clears aqui. E agora eu volto a produzir aqui. Enquanto estiver abaixo de 8kg, pode liberar dióxido de carbono aqui. Todo... Deixa eu ver se foi todo mesmo. Todo, beleza. Foi todo embora. Bom, esse dióxido de carbono que acumulou aqui embaixo aqui não tem problema, tá? As abetas vão deletar ele. Se elas entrarem aqui embaixo aqui, elas vão deletar esse dióxido de carbono. Então tá tudo certo. Aqui eu coloco de volta esse cara aqui. E já voltei a soltar dióxido de carbono aqui dentro, como já era esperado. Né? Pra, enfim... Resolver esse problema. Porque eu já não aguento mais mexer com esse troço aqui. Acho que eu deveria descer essa bomba um bloco, viu? Eu queria ficar de olho aqui nesse reator de pesquisa, que eu quero ver como é que vai funcionar quando ele abastecer, ó. Os duplicantes vieram pegar o urano enriquecido que tava aqui, né? Não tem mais urano enriquecido aqui, ó. Só vai ter quando virar o ciclo aqui, ó. Fechar aqui. Onde eu falei que ia fechar aquela hora. Aqui vai ser os acessos pra base, né? As duas laterais de acesso da base. É... Então o airlock eu vou fazer aqui em cima. Vou inverter, porque senão não tem espaço aqui pra colocar as estações de lançamento. Uma aqui. E uma aqui. É... Por enquanto eu vou deixar fechado aqui mesmo. E aqui eu vou abrir. Igual abrir lá. Fecha aqui. Fechado já. Isso aqui sai. Essas portas saem também. Pronto. Deixa eu bombear isso aqui logo, antes que eu esqueça. Pronto. Acho que agora dá pra voltar e enviar material pra lá. Principalmente minério de ferro. É isso mesmo. Minério de ferro e plástico. Olha como é que tá a estação já deles aqui. É... Respeita. Ó, o reator voltou. Ai, caramba. Da onde tá vindo tanto urano enriquecido, mano? Da onde que ele colocou 118 quilos de urano enriquecido nesse cara aqui? Será que foi entrega manual? Acho que os duplicantes tão fazendo a entrega manual aqui. Porque como meus duplicantes às vezes ficam ociosos, então eles conseguem fazer essa entrega mesmo que esteja em 1 a sub. Então os meus duplicantes tão estragando o meu próprio esquema aqui. Eu preciso que os duplicantes fiquem entrando aqui nessa área aqui o tempo todo? Não. Não preciso. Não preciso mesmo. Só tem algumas coisas dentro desse armazenador aqui que eu quero. Tem 390 quilos de cal aqui dentro. Não sei nem como é que veio parar essas coisas aqui. Desmontar esse cara. Deveria ter o botão, né? De não permitir acesso manual. É assim, os duplicantes tão fazendo essa entrega. É uma pena, né? Ter que limitar aqui o acesso do duplicante. Deixa eu limpar essas coisas que tão aqui dentro, né? Que eu vou precisar delas. E aí eu proíbo o acesso, pelo menos por enquanto aqui. Olha aí. Mutirão. Toda vez que eles pisam aqui no botão aqui, eles resetam a carga do filtro. Pronto, limparam. Agora eu proíbo o acesso. Ninguém mais entra lá. Certo? Agora com o acesso proibido. Vamos ver se isso aqui funciona. É isso mesmo. Tanto é que o trilho aqui nem andou. Os 700 gramas ainda tá aqui, ó. Os duplicantes fizeram a entrega manual mesmo. E também tem outro detalhe. Como eu proibir o acesso dos duplicantes pra lá, eles não conseguem tirar aqui a carne de planta aqui, ó. E ela não sai sozinha. Se eu não me engano, ela não sai sozinha. Tá, tem coisas mais importantes na frente. Então vamos lá. Aqui eu tô pretendendo fazer uma super pressurização. O que eu tenho aqui de material? Tenho duas toneladas de minério de... Pode ser. Minério de pode ser. Aqui eu vou armazenar só água mesmo. Com esse espaço aqui dá até pra trabalhar com duas bombas. Preciso de uma saída de líquido. Aqui. Uma bolinha de petróleo. Limpar essa área aqui. Tem o quanto de vidro aqui? 270 quilos, ok? Dá pra destruir esse cara. Depois a gente faz em outro lugar. Trazer uma bolinha de petróleo bruto pra cá. Pode ser. O chumbo tá vindo trazer. 52 quilos. Tá tudo ok. Pode desmontar. Cancela. Tem que tomar cuidado. Quando você deixa líquido dentro desse bloco aqui, tá? Ele deixa de ser indestrutível, tá? Como aqui tá na diagonal, não vai interferir. Tá? Tá na diagonal aqui, não tem problema não. Mas se ele fica líquido dentro dele em algum desses pontos aqui, ó. Aí você tá pedindo pra explodir a sua base. Vamos lá. Não tenho nada de aço. Eu parei, né? Produção. Volta ferro. É verdade. Eles vão voltar a trazer ferro agora. Agora que eu coloquei lá. Agora vai voltar a ter ferro aqui, ó. E agora vai voltar a enviar os pacotes. Aí tá carregando o primeiro tiro aqui já. Olha o estrago que os duplicantes já fizeram aqui em cima. Já abri nessa área aqui. Pronto. Beleza. Então daqui pra cima agora é onde eu trabalho. Então eu vou remover isso aqui. Né? Essa porta. Cada um vai entrar por um lado aqui. Então tira aqui e tira aqui. Vai ter que ter cinco de altura por causa dos trajes. Não é isso? Então é um, dois, três, quatro, cinco. Assim. Vai ter que ter essa altura. Eu vou usar blocos normais aqui. Já não precisa mais ser adiabático não. Pode ser do que eu tenho mais que é granito. Um, dois, três, quatro. E aqui cinco. Né? Então essa aqui vai ser a altura. E aí de novo. No meio não tem. E aí repete o processo. Um, dois, três, quatro, cinco. Fecha aqui. Vai bloquinho aqui. Bloquinho aqui. Escava toda essa área. Peraí que eu já vou fazer o airlock aqui. Assim. Um aqui. Um aqui. Na verdade é um pra cada lado, né? Dois, três, quatro, cinco. Eu não sei quantos vai precisar na verdade, mas... Constrói ele. E uma porta de acesso. Estou sem esse material aí pra ficar dando esse acesso o tempo todo, né? Só vou fechar aqui com a parede de fundo mesmo. E até aqui por enquanto. Vamos lá. Está começando a tomar uma forma aqui. Fazer mais um de altura só pra... Quantos trajes pega mesmo? Utilitário. Não, estações. Aí eu preciso do ponto de checagem. Vai ficar assim, ó. Obrigatório, né? Ponto de checagem. Aí é um, dois, três, quatro. Aqui são quatro, né? Acho que é isso. Aqui eu tenho que pegar... É, é isso mesmo. Onde é que libera o traje? Peraí, senão vocês vão construir aí, pô. Não era mais fácil eu ter medido ali embaixo onde já está construído? Está querendo se mostrar? Tira aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer uma medição aqui. O traje eu acredito que caia do lado esquerdo. Então eu consigo de fato pegar uma, duas, três, quatro. Mas e quando vira ao contrário? Quando é do outro lado? Mas eu acho que é isso aqui mesmo, ó. Cinco trajes. Quatro trajes, desculpa. Quatro trajes. Então é quatro, dois, quatro, seis, oito, dez. São oito por andar. Oito, dezesseis, vinte e quatro, né? Aqui já dá vinte e quatro aqui, ó. Ok, eu vou dar uma abusada então. Já que a gente começou. Vamos dar uma abusada nisso aqui. Copia aqui. Estou fazendo aqui para trinta e dois, né? Então vai ter trajes sobressalentes, né? Vai ter trajes sobressalentes. Então essa área aqui sai. E eu fecho aqui novamente. Agora, até onde isso vai em tamanho lateral? Vai até... Deixa eu ver. Deixa eu ver mais ou menos aqui aonde a plataforma para a construção. Algumas coisas não vão ficar nas plataformas. Então eu vou ter um espaço bom lateral. Pera aí, deixa eu já fechar aqui. Não precisa também disso, né? Fecha aqui. Já deixa fechado já no esquema. O outro lado lá já parou certinho na altura do neutro. Isso aqui foi muita cagada, né? Isso aqui não foi por querer. Isso aqui foi sem querer. É... Beleza. Aqui, ok. Aí aqui eles estão fechando essa área aqui. Conforme eu for fechando os airlocks aqui. Então a área de trabalho que eles vão ter vai ser essa aqui, superior aqui. Então aqui em cima eu posso colocar baterias. Posso colocar lançadores. Posso colocar diversas coisas aqui em cima. Eu acho que essa altura aqui está bom. E aí eu vou ter todo esse espaço aqui para trabalhar. Então aqui eu garanto que pelo menos... Acho que aqui está bom, mano. Acho que essa distância aqui está boa. Cabe uma, duas, três, quatro. Cabe quatro aqui. Quatro plataformas. Acho que aqui está ok. Tá, então... Minha altura de trabalho é essa aqui. E essa aqui... Pode isolar. Deixa tudo para cá. Quantos blocos dá do meio até lá, ponto? Daqui até aqui deu... Trinta e três? Trinta e três. É trinta e três mesmo? Trinta e três. Então daqui até... Trinta e um e dois e três. Dá aqui, ó. Tem que aumentar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Conferindo. Trinta e quatro. Parabéns. Cancela. Daqui até aqui, trinta e três. Daqui até aqui, trinta e três. Está ótimo. Isola. Deixa um bloquinho aberto aqui de cada lado para poder trabalhar lá em cima, né? Senão os duplicantes vão se matar e descem até essa altura. E aqui nós vamos poder trabalhar. Agora eu vou dar trabalho para os duplicantes, hein? Acabou a mamata. Está ok? Beleza. Assim por enquanto. E aí para eles construírem a lateral de fora, meter uma escadona já. E aqui também. Acho que a pesquisa está parada por falta de banco de dados agora, né? Está pesquisando... Ah, tem bastante ainda para fazer ainda de rádio raios e banco de dados. Mas banco de dados realmente acabou agora. Agora de fato finalizou. É... Não sei se eu mando o Frank ou não. Mandava aí para ele pegar isso aí que falta logo. Como é que está lá dentro? Vamos conferir. Tem comida. Tem água na tubulação. Tudo certo. Não tem plástico, né? Sua besta. É isso que você está esperando vir de lá. Por isso que eu não mandei ele ainda. Mas já tem ovo de dreco plástico. Bicho é encherido, né? Plástico. Zero quilos. Eu estou fazendo assim só para deixar medido. Mas eu não sei realmente se vai ser essa altura aqui que eu vou usar. Essa altura aqui que eu vou usar. Está aqui. Essa altura aqui é essa mesmo porque... Aqui é onde vai estar os trajes. É... Ah, depois eles constroem por fora. Conseguem chegar por fora aqui. Deixa eu até fechar aqui. E aqui, ó. Por fora eles conseguem chegar tranquilo. E aqui agora é só finalizar a escavação aí, meu filho. E tirar o que não precisa aqui. Vou já botar aqui os dois airlock e começar a subir aqui. Para eles terem acesso a cada um dos andares. Do lado vai ser poste de bombeiro, né? Mas acho que eu não tenho material por enquanto. Trazer. É, tenho pouco. Só tenho ali minério de urânio, mas não vou gastar com isso. Vamos acelerar essas construções aqui no meio para eu já fazer os airlock. Tem que trazer para cá drequinhos plásticos também, né? Eles estão passando por essa porta aqui, mano. Agora que eu vi esse duplicante, viu, mano? Vou te falar. Até agora eu ainda não bombeei isso aqui. Aí, beleza. Agora eu vou fazer os airlockzinhos aqui. Acho que eu não tenho nada de... Eu não tenho nada de plástico aqui, né? 100 quilinhos de plástico aqui. Eu faria todos esses airlockz com o nafta. Vamos agilizar a entrega de plástico aqui. Vamos lá. Tira minério de ferro. Só traz plástico para cá. Vamos acelerar isso aqui. Ainda está trazendo semente de lírio milagroso para cá. Aí, pronto. Acabou de virar o pacote, né? Está zerado aqui. Acabou de chegar lá, eu acho. Mas eu estou sem área de visão, né? Estou sem campo de visão, eu acho, para entregar os pacotes. Está caindo em qualquer lugar. Deve estar aqui em algum lugar os pacotes, ó. Ou os duplicantes já pegaram e já entregaram. Não, ainda tem linha de visão ainda. Aqui, ó. Tem linha de visão. Não, eu estou achando que isso aqui ficou pequeno, hein? Porque só os trajes aqui vão ocupar um espação da bexiga. Só os trajes aqui. Deixa eu fazer os airlock de petróleo mesmo. Depois eu troco. Rapidinho eles fazem aqui. Beleza. Copia e cola. Seca. E assim vai. Depois que já está aqui o petróleo, é mais rápido que eles já pegam e já entregam aqui no mesmo lugar, né? Beleza. O de baixo já está pronto. Vamos para o próximo. O petróleo vai dar para fazer nos dois ao mesmo tempo, eu acho. E a gente copia aqui, ó. E cola quando jogar. Aqui e aqui. Vamos lá. Próximo. Esse já foi. Joga no outro ali, por favor. Não tem mais petróleo bruto? Pior que não tem. Só secar aqui, ó. Tem bastante aqui, ó. Que era a área de criação dos... Tem como as coisas mudam no mapa, né? Aqui estava quente pra caramba. Aqui era onde eu estava criando os... Aí, ó. Está já 29 graus. A base, no geral, está fria agora. Ok, beleza. Seca aqui embaixo. Só falta a última ali de cima. Que é esses dois aqui. Já foi. Só falta um, pronto. Todos os airlocks estão feitos. Vamos ver se está tudo certo. Só conferir agora. Chartinho, ó. Petróleo, petróleo, petróleo. Ok. Vamos manter as garrafas aqui. Inclusive o vaziador de garrafa, quer dizer? Porque até eu ter a nafta não está garantido, não. Esse airlock. Esses airlock aqui não são garantidos, não. Até eu ter a nafta. E eu queria que tivesse vácuo aqui também, ó. Caramba. Eu quero esse vácuo aqui entre... Apesar que eu vou ter que fechar tudo, né? Vamos fechar aqui agora, senão eu estou perdendo o gás aqui, né? Deixa eu matar esse oxigênio poluído aqui. Está me incomodando um pouco. Copiei essa blueprintzinha aqui e colar aqui, ó. Assim. Só de barrotone eu estou com 1.319.000 calorias. O resto é hum e conserva. Que é da época que eu plantava ainda hangar. Aí, está vendo, ó. O fato dos duplicantes fazerem a entrega manual causa isso aqui, ó. Causa esse problema. Ainda tem 60, mas tem 90 quilos ainda de urânio enriquecido. Eu vou ter que desmontar. Vou ter que fazer de novo. Vou liberar aqui a passagem para os duplicantes de novo. E aí depois que estiver tudo armado de novo o circo, aí eu proíbo a entrada dos duplicantes. Eu quero ver esse negócio. Virou novela já, né? Vamos lá. Alguém desmonta aqui. Desmontou. Agora pega esse urânio aqui e leva embora. E faz o reator de pesquisa de novo. Sufocando. Muito bom, Valentina. O que você aprontou aí? Como é que você entrou aí, minha filha? Seja lá como você entrou, você acabou de sair. Ok. Está tudo limpo aqui. Só construí o reator. Tem 2 quilos de urânio enriquecido aqui, ó. Esse aqui está quebrando ainda porque a temperatura está quase lá. E por falar nisso, eu tenho que trazer esse resfriador aquático aqui de baixo. Porque ele é de minério de alumínio ainda. Para cá para cima. Ele tem que entrar aqui, ó. Vamos lá. Estação. Ponto de checagem. Pode ser de urânio enriquecido. O padrão vai ser este aqui que eu vou criar aqui embaixo. Assim. Aí é 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tem que desligar aqui que senão eles não voltam. Quer dizer, tirou o traje ali, né? Isso é horrível, né? Em vez do negócio vir... Olha lá. Olha lá. Todo mundo tirou o traje, ó. E do outro lado vai tirar também. Tem que desligar até tudo estar pronto. Tem que ter o material suficiente para construir pelo menos os pontos. Eu acho que eu vou fazer 24. É 3 andares só. Acho que esse último aqui eu vou fazer outras coisas com ele. Preciso de mais que isso, não. O 24 aqui é mais que o suficiente. Tá fazendo análise de semente aí que eu nem sei o que é. Trigo das neves. Eu já devo ter todas já. Trigo das neves eu acredito que eu já tenha todas. Deixa eu ver. Não. Não. Só tenho exigente. Só. Que isso. Acho que eu estou comendo as analisadas. Eu estou com essa leve impressão. Estou comendo as sementes analisadas. Beleza. O Pedro entrando aqui sem traje, ó. Quase derreteu o Pedro. Tá. Ok. Tudo certo. Temperatura... Olha o Pedro entrando aqui de novo. Teimoso. Vai cair. Caiu, claro. Só acho que tinha alguém para te salvar aí. Acho que eu tenho que dar um loop para isso aqui, viu? Porque essa água parada aqui está dando ruim. Eu tenho que esperar essa temperatura ainda aqui abaixar muito. Mas eu vou parar aqui, ó. Ninguém mais entra nem sai aqui. Agora é derradeira essa daqui. Essa daqui é... Essa é a Vera. Perfeito. Demos início aqui ao projeto. Né? Já temos aí um ponto de partida já aqui para a construção da base. Né? Vou continuar isso aqui no próximo episódio. Por enquanto tá bom. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 Inscreva-se no canal